E aí é tropa, tudo beleza? Então mano, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês O que que eu consegui na minha conta? Sim, o item mais raro do jogo Sim, véi, consegui a calça angelical Consegui, olha Calça angelical Tá na minha conta Sim, mano Calça angelical A calça mais rara do jogo, véi Então mano Bora jogar aí uma partida Tá bom, mano? Jogar aí uma partidinha Contra squad? Pode ser Pode ser contra squad Mano Tá na minha angelical vermelha Eu tava antes dando angelical vermelho Não, não, tava Não, tava dando angelical azul mesmo, véi Eu se esqueci Eu só falo É que o Domingos FF tava com angelical vermelho Entendeu? Vi o vídeo dele hoje E eu com angelical vermelho Tá bom, mano Daí Com angelical vermelho Eu fui lá e Daí eu consegui a calça angelical Angelical Por isso que eu falei angelical vermelho Que eu ficava repetindo a palavra angelical vermelho Nossa, que top Angelical vermelho é a melhor calça do jogo A calça angelical azul Então não é mais a calça mais rara do jogo Então Falei isso, véi Mas As duas tem a mesma raridade Deitei Dei um soco daí E depois Matei Ali no Na munição mesmo, véi Tá bom, mano Daí eu ficava repetindo também a palavra angelical vermelho 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 é muito top Nossa É isso Por isso que eu falei angelical vermelho, mano Tipo Tá bom, mano Só tô com calça angelical mesmo Que eu consegui, né, véi Então Eu só consegui mesmo a angelical Um Né Nem sei se tem angelical vermelho Já Ele falou que podia vir a calça angelical Vermelho, né, mano Daí Pode vir até que sim, né Mas eu não sei se a Garena vai Vai tá aí colocando, né, mano Não sou a Garena pra saber se ela vai colocar ou não Né, mano Daí Angelical azul Né Que eu só consegui essa mesmo Mas já tá bom, né Quem não gosta de conseguir a calça mais rara do jogo Então Quem Quem não Quem não gosta Ei Ei Melhor coisa do jogo é conseguir a calça mais rara do jogo Tá bom Tá bom, véi Tipo Muito top conseguir calça mais rara e tal, né, véi Daí Comprar a Victor Comprar a Victor Mano, acho que vocês estão escutando o barulho da TV, né, mano Que tá ligado Tá passando jovens titãs Se vocês aí estão escutando o barulho diferente Sem ser a minha voz É do Na TV, tá bom, véi É Tipo É que Tá ligada, né Tá Pra ele Tá Tá pertinho Ah, nossa Os caras tão atirando sem saber onde Sem saber onde eles estão Eles tão atirando Do mesmo jeito, véi Mano Eu Logo, logo vou precisar tomar uns 15 litros de água Pra poder falar de novo, véi É que, véi É Mano Olha Não A minha boca tá ficando muito seca, véi Nossa Muito seca, quase Logo, logo vou ter que tomar uns 400 mil litros de água Até poder falar de novo, né, mano Véi, sério Minha boca tá muito Tá Como posso falar Eu sei lá Victor Agora, né Doble Victor Branding Game Ainda mais com o Angelical Né Que o Angelical Vermelha Do Do Domingos FF Angelical Vermelha Só mesmo Domingos FF Tem, véi Eu só tenho o Angelical normal O Angelical azul, né Queria tanto ter Calção Angelical Vermelha Uh, será Será que Será que Talvez se tu dá uma Olhando no toco Quanto tu pode ter, né, véi Tipo Tu pode ter qualquer esquecinho, véi Tipo Mas tem que ter textura E isso aqui não é textura Sério Não é textura não Dá uma pausada no vídeo Já volto Já volto Tira logo Tira logo essa textura Tira logo essa textura Que isso que dá pausada Cês caíram nessa, né, véi Eu sei que sim, mano Cês caíram nessa direitinho, mano Vêi, já fiz ali o vídeo Da Angelical Vermelha Assim, mano Com a mesma Com a calça down Passa lá, véi Cê ainda não ouviu, mano Tenganei direito, né, mano Tenganei Certeza que eu tenganei, né, mano E Essas skin ali Eu peguei aqui no Dimaruoyale Né Com certeza Pacoto quebranoses Eu peguei Que com Aqui Com esses dois tickets No último ticket Daí Que personagem vocês vão Pegar aqui, né, véi Quero saber isso Bom, mano Gris É Pelo menos fala ali Se não dá pra comentar Fala ou a capela No amor Ou outros personagens E tipo Eu tenho Essa conta aqui E mais duas contas, véi Daí nessa Eu pego Ou a capela Ou a moco E tipo Se eu pegar A capela Nessa conta Eu vou pegar A moco Em outra conta E outra Personagem Em outra conta Tá bom, mano Daí se eu pegar Essa Essa A moco Nessa conta Daí eu vou pegar A capela Em outra conta E outro personagem Em outra conta Tá bom, mano? Tipo, vê se é assim Eu vou falar aqui Com os personagens Eu tenho Tá bom, véi? Olha Tipo, nessa conta Primeiro Depois nas outras Nessa aqui Eu tenho Eu tenho a Paloma A Caroline E mais nenhuma Daí em outra conta Eu tenho a Steph E mais nenhuma Daí na outra conta Que a terceira conta Eu tenho a Laura Tá bom, mano? E mais nenhuma Personagem Então, véi Essa Essa conta aqui Que a minha conta principal Foi a última A ser criada Tá bom, mano? E Da verdade Foi a última A ser criada Não é a calça angelical Já falei Então Só consegui mesmo Aí pegar Mano Vocês gostam Vocês gostam Dessa skin? Gostaram Dessa Ou dessa aqui Se vocês tem Só fala Na tua casa Se vocês gostaram Tá bom, véi? Então, mano Tá bom, véi? E tipo No skin tolls Deixa eu mostrar aqui Ó No skin tolls Skins For FF Ali que Que tu Tu tem que ter Aqui Pra calça angelical Normal Assim Tu tem que ter A calça down Que praticamente É a calça angelical Tipo Aqui Pra calça angelical Vermelha Tu também Tem que ter A calça down Tá bom, mano? Calma aí Spider Ah Superman Ah Bom É Tu tem que ver aí Qual tu precisa ter Eu vou comprar Essa mochila ali Tá bom, mano? E eu vou comprar Pra mim Ter a cisquinha ali Nem sei se Mano Nem sei se Tudo isso ali Existe Olha, tipo Essa é da Zuki Aqui Tu tem que ter Essa ali Pro Óculos Tem que ter Essa ali Velho Corinthians Tem que ter Essa ali Marshmallow Tem que ter Essa Acho que tem Mano Olha isso Ó Tipo Mano Vai se inscrevendo No canal Deixando o seu like Ativando o sininho E dê notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Tá bom, velho? Então, velho É isso Mano Espero que vocês Têm gostado Vou postar Essa aqui Da calça angelical Azul E da calça angelical Vermelha, né? Então Tchau